O senhor aceita participar de uma maratona de compras grátis dentro do mercado? Sigo. Aceita? Aceita. Então eu vou levar o senhor no mercado agora e o senhor pegar o que o senhor estiver precisando em casa dentro do mercado. Tá bom. Fechou? Fechou. Como que é o teu nome? E ele ali. Prazer. Emerson. Clica aqui pra me seguir, que eu te encontrar na rua. Vou fazer a brincadeira com você também. E o que que dá pra o senhor conseguir faturar assim na... Não dá nada. Tem um pouco de latinha e um pouco de litro. O senhor troca as latinhas por... Troca. Por comida ali no caso? Não me dá um dinheiro. Porque hoje o dia do senhor vai ser diferente. Vamos pegar um carrinho e o senhor pegar o que o senhor estiver precisando em casa sem tempo definido? Quem vai pagar a compra do senhor Irani é o meu amigo Dinho da Hornet. Fala meu amigo Emerson. Deus abençoe muito a sua caminhada. Acabei de fazer o Pix pra também estar colaborando e ajudando essa pessoa. Continue assim, cara. Eu daqui, você daí, juntos, por um mundo melhor. Tem luz, não tem água. Deus abençoe a vida do senhor e tudo vai dar certo. Calma, é que dá certo pra mim. Com certeza. Vai dar tudo certo.